Olá, gente boa, meus santos e minhas santas, hoje então celebramos o 17º domingo do tempo comum. O texto do Evangelho para este domingo, Lucas 11, de 1 a 13. Na verdade, todas as comunidades cristãs se reúnem aos domingos para celebrar. E a Eucaristia é a perfeita ação de graças ao Pai pela salvação que Ele nos dá por Seu Filho no Espírito Santo. Então, chamados e chamadas, quando chamando Deus de Pai, aceitamos também a sua paternidade e lhe pedimos aquele pão de que necessitamos todos os dias, o Seu amor e o Seu perdão para poder amar e perdoar os irmãos e as irmãs. O Pai Nosso é a oração dos filhos e filhas, onde ninguém diz eu, mas todos dizemos nós. Rezar, na verdade, o Pai Nosso é rezar a oração de Jesus, é rezar como Ele rezava, é pedir também o que Ele pedia. Por isso, neste domingo, especialmente, aprendamos com o Evangelho a rezar como e também com Jesus. Porque, vejam, depois de nos ter, então, revelado o Seu mistério de Filho do Pai e Irmão Nosso, com a oração do Pai Nosso, Jesus nos introduz justamente na paternidade de Deus. Em Lucas, o Pai Nosso é mais curto do que aquele que nós encontramos no paralelo em Mateus, no capítulo 6, versículo 9 a 13. Porque a versão mais litúrgica e que foi adotada, então, pela Igreja é justamente esta versão. Provavelmente, o texto de Lucas é mais próximo às palavras de Jesus. E essa oração é um diálogo direto entre um Tu, que é o Pai de Jesus e Nosso, e um Nos, que é o verdadeiro Eu, na medida em que está em comunhão com o Filho e também com os irmãos e as irmãs. Depois, então, de ensinar o Pai Nosso, Jesus dá ainda dois exemplos humanos para realçar a bondade do Pai em nos atender como filhos e filhas. Jesus dá justamente este passo para que a gente possa também colocar em prática. Normalmente, vejam vocês, nós entendemos a oração como um momento de pedir coisas a Deus. E Jesus quer justamente nos ensinar a rezar de outra maneira, de modo, então, que a nossa oração se transforme em um relacionamento, em uma intimidade com o Pai. Então, como um pai ou uma mãe se sentiria se o seu filho só o procurasse ou a procurasse quando estivesse precisando de algo? Jesus quer que vivamos a oração como um estar na presença daquele que nos ama e que deseja cuidar também de nós. Neste sentido, a atitude mais importante na oração é a disponibilidade, a mesma atitude do barro que se abandona confiantemente nas mãos do oleiro para que possa ser, então, moldado, consertado, refeito, transformado. Faça-se em mim segundo a sua vontade. Isso nós já temos Maria nos falando lá em Lucas 1,38. Completai em mim a obra começada, como nos diz o Salmo 138, versículo 8. Numa palavra, torna-me a pessoa que fui chamada a ser em ti, Senhor. Algo que precisamos ter cuidado também na oração é aquela de revisar as nossas atitudes no dia a dia. Quando vocês estendem as mãos, desvio de vocês os meus olhos. Ainda que multipliquem as suas orações, não ouvirei vocês. As mãos de vocês estão cheias de sangue. Parem de praticar o mal, aprendam a fazer o bem. Nos diz o profeta Isaías, capítulo 1, versículos 15 a 17. Se queremos que a nossa oração seja ouvida, precisamos deixar de ter atitudes que favoreçam injustiça e prejudiquem pessoas. Se na oração buscamos deixar de ter atitudes, se buscamos a Deus como Pai, devemos nos esforçar para viver, então, como irmãos de todo ser humano. Vejam que a oração de Abraão, intercedendo por Sodoma e Gomorra, na primeira leitura, nos lembra que nossa oração precisa ir além dos nossos interesses particulares. A humanidade, como um todo, necessita da nossa oração. Especialmente, as pessoas que estão sofrendo, as que estão perdidas, as que estão no erro, no pecado, as que estão desesperadas, as que nos perseguem e nos prejudicam, as que sofrem injustiça, etc. Da mesma forma, como Deus quer que todos os homens sejam salvos, oremos pela salvação de todo ser humano. Vejamos agora também a partir da oração de Jesus, o Pai Nosso. E aí começamos com Pai. Essa é sempre a primeira palavra de Jesus ao dirigir-se a Deus. Ela convida a entrar numa atmosfera de confiança e intimidade que vai impregnar todos os pedidos que seguem. Santificado seja o teu nome. É o primeiro desejo que nasce da alma de Jesus, sua aspiração mais ardente. Que todos conheçam a bondade e a força salvadora que teu nome santo encerra. Esta é a realidade. Que sejam banidos os nomes dos deuses e ídolos que matam teus pobres. Que todos bendigam o teu nome, Pai bom. Venha o teu reino. É essa paixão da vida de Jesus, seu objetivo último. Que a semente da tua força continue crescendo e que o fermento do teu reino fermente tudo. Que os que sofrem sintam tua oração pura dura. Enche o mundo com tua justiça e tua verdade. Com tua compaixão e teu perdão. Dá-nos hoje nosso pão de cada dia. Que a ninguém falte pão hoje. Não te pedimos dinheiro nem bem-estar abundante. não queremos riqueza para acumular só pão para todos. Perdoa-nos os nossos pecados pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. Estamos em dívida com Deus. É nosso grande pecado não corresponder ao amor do Pai. Não desejamos alimentar em nós ressentimentos nem desejos de vingança contra ninguém. Queremos que teu perdão transforme nossos corações e nos faça viver perdoando-nos mutuamente. não nos deixes cair em tentação somos seres fracos o mistério do mal nos ameaça dá-nos tua força Senhor não nos deixes cair derrotados na prova final que no meio da tensão da tentação e do mal possamos contar com tua ajuda poderosa Senhor Enfim após nos falar da importância de perseverança na oração de modo a se tornar uma prática diária Jesus nos indica o pedido mais importante que o Pai nos dê o Espírito Santo mais do que um pouco de água para saciar a nossa sede o Espírito Santo é a fonte de água viva em nós mais do que um pouco de força para nos ajudar em nossas lutas o Espírito Santo é a força do alto que nos sustenta mais do que uma proteção temporária em nossa vida o Espírito Santo é o defensor que nos protegerá contra o mal mais do que um pouco de vida dentro de nós o Espírito Santo é a garantia da nossa futura ressurreição enfim mais do que nos dar algum dom de Deus o Espírito Santo é o dom por excelência o maior bem que o Pai pode nos pode dar a um filho seu ele é o amor do Pai derramado em nossos corações somente ele pode orar em nós segundo os desígnios do Pai a nosso respeito o que pedimos na verdade no Pai Nosso já está realizado e dado a nós no Filho a santificação do nome o reino o pão o perdão e a força da confiança em Jesus não há apenas coerência entre o dizer e o fazer mas ainda há mais entre o falar o trabalhar e o rezar quando pedimos abrimos a mão para receber abrindo a mão nos pomos também em condições de dar o Pai Nosso na verdade é a melhor oração que podemos fazer seja para nós seja pelos outros pedimos aquilo que o Pai nos quer dar no Filho e se você quiser saber quando sua oração é boa isto é quando ela de fato atingiu o objetivo para qual a sua vida espiritual busca lembre-se deste princípio inaceável sua oração é boa quando você sai dela disposto ou disposta a fazer a vontade do Pai e dando continuidade a este nosso momento de oração me coloco na presença de Deus como de costume recolho-me imaginando a gruta onde Jesus estava ali rezando peço aquilo que quero rezar o Pai Nosso no Espírito naquele mesmo Espírito de Jesus e buscando tirar proveito detenho-me cada palavra saboreando-as internamente um santo e abençoado domingo para vocês e que a nossa oração seja um fermento de vida nova e que a nossa